Enquanto a gente estava conversando aqui sobre o que fazer com relação à Venezuela, aproveitando para quem está chegando agora, o presidente está comentando que o presidente Lula está na Colômbia com o presidente Petro, foi um dos temas exatamente das eleições deste ano. A Folha de São Paulo publicou uma matéria colocando que os Estados Unidos retomam sanções contra a Venezuela por cerco de Maduro a opositores. O governo dos Estados Unidos vai retomar sanções contra a Venezuela devido ao cerco imposto pelo regime à oposição antes das eleições previstas para julho, disseram nesta quarta-feira autoridades americanas. A lisura do pleito tem sido questionada desde que os principais adversários do ditador Nicolás Maduro foram impedidos de participar da disputa. E para lembrar todos e todas, Washington havia levantado sanções ao setor energético e ao ouro venezuelano em outubro de 2023, após um acordo alcançado entre o regime e a oposição em um processo mediado pela Noruega. O acordo sugeria a possibilidade da oposição participar das eleições presidenciais prevista para julho, nas quais Maduro busca um terceiro mandato. No entanto, como o Guilherme bem colocou, a principal rival de Maduro, Maria Corina Machado, ela está inabilitada, não foi autorizada a participar, e Corina Iores, nomeada por ela para substituí-la nas eleições, não conseguiu se inscrever. Isabela, como é que você vê essa retomada das sanções? É até interessante, os Estados Unidos também, vamos dizer que também os Estados Unidos não levantou as sanções simplesmente por um processo democrático, mas também ter a possibilidade de comprar petróleo venezuelano a um Golfo do México de distância do seu território é bom, ainda mais no momento de conflitos e problemas no Oriente Médio e na Rússia. Então, como é que você vê essa retomada de sanções contra a Venezuela num ano eleitoral para a Venezuela e para os Estados Unidos? Eu ia comentar isso, Sakamoto, porque a gente está falando de eleições na Venezuela, mas também eleições nos Estados Unidos. Acho que Biden tem que lidar com questões internas que são talvez similares, como a gente falou sobre o Lula, que é como é que internamente a sua população está vendo a atuação do Biden em diferentes conflitos, incluindo Israel, Ucrânia. Então, como o Biden está sendo, inclusive, criticado e pressionado em relação a isso. Então, acho que talvez o professor Casalnes consiga dizer melhor, mas é sobre isso também, como é que o Biden faz entregas que vai, de uma certa maneira, trazer pontos para ele do ponto de vista da atuação internacional, e esse é um tema também sensível, mas, de uma certa forma, como não se indispor com o seu próprio eleitorado dos Estados Unidos, porque há uma percepção dos Estados Unidos de que Biden estaria muito conectado com questões internacionais, destinando recursos, e a gente está com dois grandes conflitos, pelo menos, Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, e de como Biden estaria se posicionando de uma maneira tanto no sentido de destinar recursos que poderiam ser utilizados dentro dos próprios Estados Unidos, quanto, inclusive, até no sentido de condenação a Israel. Então, o Biden tem que lidar também com essas questões que não são, de uma certa maneira, similares, no caso brasileiro, mas eu acho que são as mesmas questões, que é como é que os países e como é que chefes de Estado têm que encontrar um equilíbrio entre lidar com questões domésticas no seu próprio país, mas também, que são players importantes, tanto no caso do Brasil, quanto no caso dos Estados Unidos, internacionalmente, e lidar também com questões internacionais. E aí, eu acho que o que fica é a questão de como é que se comunica isso, né? Que é impossível lidar com questões domésticas desconectadas das questões internacionais, mas como é que se comunica isso para a população em que você tem cada vez mais sendo atingida por determinadas crises, por inflação, por aumento de preço de alimentos, e como é que explica que questões geopolíticas, questões internacionais, são importantes do ponto de vista de governança, e não apenas lidar com questões domésticas. Eu acho que esse é um dos dilemas e que tem sido explorado muito também pela extrema-direita, pela direita radical, que vem com uma espécie de nacionalismo em que, enfim, ataca essas questões, que ataca, inclusive, discussões sobre diplomacia, sobre organismos multilaterais como o ONU, por exemplo. Antes de passar para o nosso próximo ponto, eu queria pedir para o Guilherme, ver se ele gostaria de comentar esse retorno das sanções do Tio Sam contra o regime do Maduro. Tem uma coisa fascinante aí, né? O Biden, ele... Os Estados Unidos sancionam a Venezuela há muitos anos com relação ao petróleo, por causa da crise política que o país vive, desde pelo menos 2017, né? Mas se a gente quiser colocar lá na morte do Chávez, em 2013, o país já vem acumulando uma série de crises políticas que gerou reações norte-americanas. E o Biden sorrateiramente suspendeu essas sanções, né, dois anos atrás, justamente quando deflagra-se a guerra entre Colômbia, entre Rússia e Ucrânia, e, por causa disso, era muito mais fácil acessar o petróleo venezuelano, uma fonte de votar, a Venezuela tem o maior número de reservas potenciais do mundo. Então, foi nesse momento em que o governo Biden começou a aliviar a barra do Maduro, justamente entendendo a importância estratégica do petróleo venezuelano. Claro que a condição imposta naquele momento foi. A gente volta a comprar petróleo de vocês, a gente volta a normalizar as relações econômicas, desde que vocês se comprometam a promover eleições honestas, lisas, transparentes, enfim. E não foi o que aconteceu. Então, o timing do governo Biden tem a ver com o que está acontecendo, de fato, na Venezuela. Mas, como a Isa colocou muito bem, existe uma questão nos Estados Unidos que é o seguinte. A campanha nunca é nacional. A campanha eleitoral norte-americana é muito centrada nos Estados que, de fato, podem fazer alguma diferença na contagem final dos votos do colégio eleitoral. São os chamados swing states, os Estados que podem ir tanto para o Partido Republicano quanto para o Partido Democrata. Um democrata, por exemplo, não vai fazer campanha em Oklahoma, porque ele sabe que 95% da população de Oklahoma vai votar no Trump. Então, ali é um Estado já perdido, ele já é Trump, assim como o Trump não vai fazer campanha num Estado que é historicamente democrata. E aí a gente tem o elemento Flórida, que é muito importante. A Flórida, que é um Estado historicamente ambíguo, é governada hoje por um sujeito de direita radical, o Ron DeSantis, que quis, inclusive, ser candidato a presidente, não conseguiu, mas é uma espécie de mini-Trump com algumas características até mais radicais, a história de mandar banir livro, a briga que ele comprou com a Disney por causa de questões ligadas à diversidade de gênero. Quer dizer, a gente está falando de um Estado que é muito importante para os empregados poderem conquistar. E o que a Flórida tem a ver com essa discussão toda? Lá se concentram a maior população venezuelana nos Estados Unidos e a maior população cubana nos Estados Unidos, que são duas de aspas, dois grupos nacionais que vivem no Estado com influência muito grande sobre as eleições, sobre o legislativo, que pressionam bastante os governos a tomarem posturas com relação a Cuba e Venezuela e que podem ser decisivos para o Biden nessa trilha eleitoral que ele vai traçar até novembro. Então, esse é um dado importante. Além, eu concordo com a Isa, que não dá para desconectar o doméstico do internacional e cada vez menos, porque está tudo muito misturado e a própria comunicação é muito delicada, esse ponto em particular da população venezuelana e também cubana na Flórida é um dado crucial para a gente entender por que o Biden, que tinha uma postura específica com relação à Venezuela que estava dando resultados mais ou menos, ele começa a reverter essa postura justamente porque agora ele está olhando de fato para dentro do país. E vale lembrar, para terminar, que a guerra Israel-Ramás, que é uma outra guerra que está acontecendo em meio a isso tudo, também já gerou problemas para o Biden, porque apesar de historicamente os Estados Unidos ter uma postura pró-Israel, que é quase um consenso entre democratas e republicanos, existe uma juventude norte-americana, principalmente uma juventude das costas, universitária, que tem pressionado muito o Biden para tomar medidas mais pró-Palestinas ou menos pró-Israel. E tem uma comunidade árabe no estado do Michigan que também promete ser muito complicada na hora de se pensar a dinâmica eleitoral dos Estados Unidos, porque o Michigan, assim como a Flórida, é outro estado onde os resultados não estão garantidos nem para um lado nem para o outro, e o Biden precisa ficar atento então a como ele move a política externa de acordo com os interesses desses grupos internos norte-americanos. E aí E aí